Meu nome é Garcia, o pessoal costuma chamar Garcia, ela me chama de vírus por causa do e-mail, mas a ideia, a gente já começou a se trabalhar há um tempo, vou tentar mostrar para vocês um pouco do resultado da pesquisa do nosso grupo, tem oito anos, trabalhando em cima dessa pergunta, é tentar entender quais são os princípios do movimento humano. Então, esse é o nosso grupo, o NITRI, Núcleo de Inovação Tecnológica e Reabilitação, vou falar rapidamente, foi criado em 2011, tem mais ou menos 40 participantes, é um grupo zoológico de pessoas, tem gente de odontologia, dança, biologia, química, computação, é genuinamente um grupo interdisciplinar. Beleza aí? As áreas basicamente são neurociência, biomecânica, modelagem computacional em geral, linguagem de cognição e, de quebra, epidemiologia. A gente percebeu que alguns métodos que a gente estava usando poderiam ser aplicados também à epidemiologia. vários programas de paga-graduação, em vários lugares espalhados por aí. Certo? Tá. Há oito anos atrás, um fisioterapeuta, atual grande amigo meu, Norberto Pena, você conheceu, não foi? Ele me apresentou o problema do movimento, que a gente brinca que é o problema do movimento. Certo? Que é quais são os princípios básicos que estão por detrás do movimento humano. Isso tudo, o servo móvel é Thaís, calma, tá só? Com esses princípios básicos do movimento humano. E essa pergunta nos atormentou, vamos dizer assim, durante esses últimos oito anos. A gente correu atrás disso. A grande questão, e hoje em dia a gente tem uma colaboração com... Para responder essa pergunta, a gente precisou disso tudo aí. Precisou de gente, grupo de física e artística, sistemas complexos de lá, um centro de reabilitação do Estado, as universidades, a Universidade de Granada, Ilhas Baleares, Instituto de Massachusetts, Harvard, Ilhas Baleares, tem um monte de... parece que carro de Fórmula 1. Isso aí. Então, depois disso tudo, depois de oito anos, a gente acredita que tem os primeiros passos, talvez, para dar uma luz em direção a isso. Inclusive, em relação ao equipamento. A gente era... Nós éramos um grupo lá muito limitado em termos de recursos, apesar de termos muita criatividade, então a gente teve que desenvolver os nossos próprios métodos, nossos próprios equipamentos. Isso foi maravilhoso, porque surgiu o CVMob dessa brincadeira. CVMob, que é um software, basicamente. Porque os equipamentos de medida de movimento são muito caros. E, na época, a gente viu um nicho, porque tinha uma biblioteca chamada OpenCV, que é uma biblioteca de visão computacional, que era da Intel, e ela tinha liberado, abriu os fontes. E quando ela abriu, exatamente no mês em que ela abria as fontes, nós pegamos a biblioteca e começamos a desenvolver ela. E aí, a partir dela, a gente conseguiu fazer um softwarezinho bem simplesinho, mas que tem resultados bem interessantes. Esse é o CVMob, eles já são mais de 8.564 downloads, no mundo todo esse negócio. Essa aí é a página do SourceForge, que é um software de aberto, gratuito. A maioria, 69%, são brasileiros, 81% é Windows, mas a gente tem versão para Mac e para Linux também. E a ideia é que a gente faça isso para dispositivos móveis. Então, isso aqui é desde 2008 até ontem, 2015, que eu tentei pegar isso aí. Beleza. Esse é o CVMob, estamos na versão 3.6, a gente não quer pular para a versão 4, enquanto a gente não fizer uma mudança muito grande, a ideia dessa interação é talvez pular para a versão 4. Aí, um pouco do grupo das pessoas que trabalhou diretamente nisso. E tem esse site aí, que é o CVMob.com.br, que lá a gente tem mais informações. Essas são algumas citações do nosso grupo que já usou. A gente viu que esse negócio já espalhou, tem gente na Espanha publicando, tem gente no Brasil, tem gente usando o laboratório de física do CVMob, inclusive. O que é que é o CVMob? O CVMob, ele foi desenvolvido na plataforma Fremor QT5, que é uma plataforma também open source, gratuita. Usamos a biblioteca OpenCV, que é uma biblioteca de visão computacional. E o código todo feito em C++. Ele usa a técnica de fluxo de pixels para fazer tracking de objetos. Basicamente é isso que ele faz. Você pega vídeos de qualidade, vai depender da precisão que você tem interesse sobre o movimento, e você consegue fazer isso. Ele tem precisão, que a gente chama de precisão de subpixel. Ou seja, ele consegue dar medidas que estão abaixo de um pixel. Isso dá uma precisão muito grande. O último dado que a gente fez, que a gente estava medindo o equilíbrio, a câmera, a gente colocou a 5 cm de distância, a gente tinha a precisão de micrômetros. Muito interessante. Então, a partir da trajetória, na verdade, o que ele faz é fazer um tracking, a partir da trajetória, a gente obtém a velocidade, a aceleração. E aí, uma questão interessante, que a gente usa, que pouca gente sabe disso, uma derivada usando três pontos, a derivada média. A gente pega a derivada do que está na frente, o que está atrás, e calcula a derivada média sobre isso. Isso para dar uma suavidade. A ideia é que, na próxima versão, a gente possa controlar isso, o nível de suavidade, para obter aceleração. Tem vários problemas aqui, vários problemas, especificamente com relação à aceleração. É muito sensível e tal. Claro, vai onde? Fica à vontade. O que ocorreu é o seguinte, a descrição que o Brown fez do movimento browniano, que na época não chamava assim. E a observação mais importante é que ele tinha a impressão que o grão de pólen mudava de direção a cada instante. Então, se você suaviza, você perde esse fato fundamental. Muito bem. Inclusive, isso faz parte de tudo que eu vou falar aqui hoje. Boa observação. Inclusive, sobre essa questão do... Isso pode ter trazido... Vocês vão ver. Vou dar spoiler. Então, está. Esse é o CVMob, mas depois a gente vai voltar algumas coisas para ele. Então, o CVMob foi só o equipamento que nós criamos, vamos dizer assim, o instrumento de medida. Mas a gente precisava de alguma coisa a mais. A gente percebeu que na literatura que se sabia sobre o movimento tinha uma perspectiva muito... Ainda faltava alguma coisa. Então, nós criamos o MED, que é um método que hoje... Hoje está sendo publicado. Hoje? É, hoje. A gente submeteu ontem, foi a ser. Então, hoje provavelmente a gente deve estar batendo ou clicar no último botão lá, com as revisõezinhas. Que é o Movement, Selement, Decomposition. Que é a decomposição do movimento por elementos. Isso faz parte de 90% das medidas do CVMob. A gente acabou adaptando o CVMob para isso. Então, para entender isso, esse método de onde ele surgiu, vamos tentar construir... O argumento vai por três, quatro hipóteses. Certo? Quatro hipóteses. A primeira hipótese... Não. A grande hipótese é que movimentos complexos, o movimento humano é um movimento complexo, e ele é resultado do processo de otimização que ocorre no espaço cartesiano de múltiplos elementos go-directed. É uma hipótese muito forte, especialmente por causa dessa palavrinha aqui, cartesiana. É como você dizer que nosso sistema de planejamento motor, ele considera o espaço como espaço cartesiano. Não é tão esperado que isso ocorra, não. Mas, se assim for, simplifica gigantescamente as avaliações biomecânicas, e é o que eu vou tentar explicar para vocês. Então, essa grande hipótese aqui pode ser dividida em quatro outras hipóteses de múltiplos elementos básicos. É que os movimentos, primeiro, são compostos, os movimentos complexos são compostos pela soma de elementos go-directed. O processo de otimização ocorre no espaço cartesiano, cada elemento é otimizado a partir de um princípio, que aí a gente traz um princípio de um dos autores que foi meio deixado de lado, que é Hoff, de 1997, se não me engano, que é de tempo e arranque. E o último, que é a cereja do bolo, a cereja do bolo, é que, no processo, esse processo de otimização, ele segue, vamos dizer assim, a primeira ordem, o primeiro nível de otimização, não é otimização mecânica, é otimização cognitiva. Eu vou tentar discutir um pouco sobre isso também. Nessa questão de minimizando esses elementos. Então, vamos para a primeira hipótese, rapidinho. A primeira hipótese, essa ideia de que o movimento é composto pela soma de movimentos go-directed, não é uma hipótese nova, tem gente que já trabalhou com isso. Desde 1979, Hoftain já falava sobre isso, Krebs, em 1999, também já falou isso, só que cada um dividindo de uma forma diferente. Eles achavam que, baseado na aceleração, era capaz de dividir o movimento complexo em movimentos mais menores, mais essenciais, sei lá. A velocidade, Krebs, esse Poliakov, ele utilizou elementos parabólicos, muito estranho disso. Ele tem sido usado para estudos sobre desenvolvimento motor em crianças e para avaliação clínica de estrope, certo? Tá. Mas qual é a diferença da nossa proposta? Vocês podem falar comigo também, se vocês quiserem. Esse Krebs, ele trabalha lá no Spalde. Isso. É que nós conhecemos o Krebs por outros caminhos, é só por isso. Tá bom. Então, ele é... Qual é a novidade que a gente está propondo para que a gente permita, de alguma forma, essa otimização no plano cartesiano? É que, na verdade, não existem sub-movimentos. O que existem são sub-elementos de movimento. Ou seja, os sub-elementos, elas se decompõem nos planos cartesianos. Isso que eu vou tentar explicar, discutir aqui. Certo? Ok. Esse aqui é um exemplo, esse aqui é o CVMODE de uma... Essa daqui é vice-campeã de boliche, nacional. Esse é um movimento muito simples. Inclusive, está aqui, um exemplo do CVMODE. Ele faz o tracking do movimento. Esse aqui é só no plano, você pode fazer um gráfico. Esse aqui é um gráfico no espaço de fase, onde você tem velocidade e trajetória. E o que você observa é uma coisa muito interessante. O movimento que foi aprendido durante muito tempo, ela já deve ter feito centenas de vezes. O que você vê é que existe meio que um padrão de elementos. Isso aí foi a nossa primeira observação, na verdade, foi o Norberto que percebeu. Rapaz, curioso, você tem coisas muito parecidas que mudam de escala. E o que é que representa cada um desses elementos aqui nesse plano é que você está simplesmente acelerando até a metade do movimento e acelerando até a parte do movimento. Simplesmente isso. E isso é a definição de um movimento go-directed, um movimento de alcance simples. Então, uau, será que esse movimento no plano Y, seria só no plano Y, eu não poderia subdividir ele em elementos mais simples? Toda vez que a velocidade chegar a zero, eu considero isso como um sub-elemento. Elemento porque é nesse plano, no plano Y. Então, beleza. Então, esse tipo de movimento que ela fez, ela teria quatro elementos. De movimento. Muito simples. O algoritmo para fazer isso é besta. Muito simples, definitivamente. Certo. Então, essa aqui é uma descrição geral de como isso estaria representado. Imagine que você está desenhando um círculo, certo? Um movimento. Então, você pode decompor dois movimentos do círculo, tanto no X quanto no Y, com dois componentes. Em X, você tem um alcance, que é essa parte em vermelho, que você acelera e desacelera. e em Y. Ah, exatamente. Você tem a parte em azul, que você está acelerando, depois acelerando, e assim, e assim, então, a gente pode decompor o movimento de X e Y e encontrar esses elementos. Tem um elemento, outro elemento, aqui embaixo, de um elemento, embaixo, um elemento, e o elemento, o elemento, de um elemento. que isso fosse o critério que o cérebro está usando para definir um sub... Elemente. É, plano motor, que, na verdade, você pegou um plano motor e decompôs ele assim. É como se fosse a pecinha de leg que compõe um movimento complexo. É. É difícil de imaginar, na primeira, mas, se você aguardar um pouquinho, você pode ter sobre isso. Lógico que tem muita coisa por detrás disso, mas, vamos lá. A grande questão é, a primeira coisa que a gente fez, será que o movimento aleatório, você vai ter também esse tipo de comportamento? Isso é legal? Você é uma pessoa com dados do Vaicon em três dimensões, movimentando a mão aleatoriamente. Simplesmente isso. E aí, o que a gente percebe é o seguinte, se você separa no movimento aleatório todos esses elementos, você divide toda vez que ele vai lá, sai de zero, sai de zero, sai de zero, sai de zero, vai de zero, dividindo os três planos, o que você observa é que você tem meio que um padrão definido e que os elementos parecem ser todos muito parecidos. Abaixar um pouquinho mais? Melhorou? Beleza. Então, esse talvez seria a primeira evidência, ou talvez o primeiro teste, de que talvez realmente isso possa ser um plano cartazismo. Você está dizendo que você dividiu esse padrão e que em todas as três direções você obtém um padrão semelhante? Inclusive, a gente fez isso, depois vocês vão ver, a gente está fazendo atualmente com o pessoal da Universidade de Massachusetts agora, e, utilizando seleção de modelos, acima de 90% dos elementos de desenvolvimento têm essa forma bonitinha daqui. Em alguns poucos, pouquíssimos, você tem dois picos, em alguns você aumenta e diminui. Desculpe, você falou seleção de modelos, você quer dizer seleção estatística de modelos? Exatamente. Espera aí, posso ser que eu esteja enganado? Não, não, você não pode dizer sempre que a gente faz uma pergunta, espera aí que eu vou te contar depois. Porque é isso, a seleção estatística de modelos? É só para saber. É porque essa parte é o pessoal lá que está fazendo, então eu não tenho muita certeza sobre se é exatamente isso. Eu sei que o que ele faz é, você tem as curvas e você avalia quais são as curvas que têm maior chance de serem ajustadas. Isso se chama seleção estatística de modelos. É porque você perguntou com tanta... Eu fiquei com medo, sei lá. Mas aqui é assim, aqui é um seminário muito informal. Todo mundo pergunta e expõe a sua ignorância em público. A gente parte do princípio que o que é vergonhoso é não perguntar quando não entendeu. Mas, então, quer dizer que tem um elemento probabilístico aí que até agora não apareceu. Não, isso nem vai aparecer aqui. Isso é um trabalho que a gente está desenvolvendo agora. Aqui é simplesmente média. Média diz o padrão de tudo o que aconteceu lá. Mas a gente agora, avaliando isso com muito mais precisão, utilizando o seleção de modelos, a gente obtém que isso é, de fato, real. Ou seja, a gente tem 90% que são desse formato aí. Beleza. Por que você está chamando isso de Go Direct? Será mesmo? Era essa a pergunta, não é? Esse é... Espera só um minutinho. Eu sei, porque... Eu vou chegar lá. Calma. É uma boa palestra assim, que você fica empolgado o tempo todo. O próprio resultado. É. Estou segurando aqui o seu... Agora. Esse modelo daqui é esse modelo fofo aí. Certo? Esse modelo daí. E ele tem um propósito. E, de novo, vocês vão esperar um pouquinho para eu falar sobre o que ele é, de onde é que ele vem, quais são os princípios que geram esse modelo daí. Esse modelo biomecânico para Go Directed Movement, para movimentos que alcançam. Eu não posso esperar, porque eu duvido que a primeira, se bem, é daí. Porque essa reentrância na média é significativa. Essa reentrância aqui. É. Essa é a média. Isso é significativo. Então, a questão é por que no X tem essa coisa? Exatamente. Quando você faz a seleção de modelos, foi justamente aí que a gente percebeu que tinha mais alguma coisa. Quando a gente faz a seleção de modelos, o que você observa é que alguns elementos do movimento estão relacionados com um determinado tamanho específico do movimento, eles podem ter mais de um pico. E isso, dependendo do movimento, dependendo da velocidade do movimento, pode gerar esse tipo de coisa quando você faz uma média de muitos elementos. Então, vamos lá. Essa equaçãozinha é uma equaçãozinha fofa. Então, a gente pode usar essa equação, que daqui a pouco vocês vão ver de onde ela vem, para reconstruir o movimento. O que é isso? Então, isso aqui, por exemplo, é um movimento do centro de massa utilizando a plataforma de força, onde o que é que você faz? Isso aqui é uma pessoa escrevendo lá. Em preto, você tem os pontos, os pontos reais, e em vermelho você tem o modelo. O que é esse modelo? Você pega, divide os elementos do movimento, ignora as propriedades biomecânicas, tipo velocidade, a cada instante, e substitui por essa equação daqui, que é a equação de Rhock. Então, o que acontece, uma coisa muito interessante, que você tinha 78 mil pontos aqui, você passa a ter com 400 pontos só, ou seja, só dizendo os tamanhos dos elementos, você consegue reconstruir toda a trajetória. A mesma coisa com isso aqui. Você tinha 821 pontos, que são essas bolinhas aqui, você só com 27 pontos, você consegue refazer o modelo da assinatura. A gente fez uma brincadeira no laboratório, que a gente pediu para todo mundo assinar, e mostrava a assinatura do modelo, e perguntava, e aí, é a minha letra. Ninguém, 100% disseram, é meu nome, é a minha letra. Só com 27 elementos, a gente dividiu, substituiu pela equação, só isso. Mas a gente pode fazer isso melhor. A gente tinha um Viacom, a gente pode fazer isso em três dimensões. Esse é o movimento real do push, do movimento de Tai Chi-Suan, porque a gente é Haribo, a gente gosta dessas coisas, e esse aqui é o modelo, certo? Então, deixa eu ver se eu dar o play aqui. Ah, não, voltei, volta. Então, é interessante que eu poderia ter trocado e talvez vocês não notassem a diferença. Então, esse é o movimento tridimensional, do movimento de push, onde você aqui, você tem menos de 90% dos dados que você teria. É só, você só tem os segmentos do movimento substituindo a dinâmica, a velocidade e a posição pela equação. você é virginiana. Você percebe? Esses pontinhos, eu sei. Só que é muito viciado em trabalhar, que consegue perceber. Tem pouquíssimas diferenças, mas é muito interessante. O pessoal de robótica ficou encantado com a ideia de colocar isso. Coisas mais complicadas, como marcha. Marcha, você vê um pouquinho melhor. Eu não devia ter colocado, devia ter pedido para vocês adivinarem qual era para ir. Na marcha, você percebe que o pé escorrega um pouquinho por conta da trajetória do centro de massa, mas o movimento como um todo é muito fluido, se você pensar. Então, quando a gente viu esses primeiros resultados, não, esse pode ser definitivamente um bom modelo para representar o movimento. E a ideia de segmentar pode ser uma ideia interessante. Ok? E, para fechar a hipótese, nós avaliamos aquilo que ele perguntou. o número de picos dentro desses elementos. Ou seja, não fizemos média, a gente simplesmente contabilizou o número de picos dentro de cada elemento para várias tarefas, como marchar, duas marchas, a gente precisa dançar e um simples desenvolvimento de alcançar. Então, você vê que, só olhando o número de picos, você tem 91%, 89%, 71% e 85%. Ou seja, a grande maioria dos elementos tem apenas um pico. E isso tem um significado, esses pedacinhos aqui têm um significado lindo, que envolve essa questão de feedback, feed-forward, e a gente vai tentar explicar isso para vocês daqui a pouco. Então, se eu voltasse para as minhas hipóteses, eu poderia dizer, talvez, que as duas primeiras hipóteses estariam, de alguma forma, reforçadas. Todos os movimentos podem ser compostos por esse tipo de elementos e que eles otimizam no produto cartesiano, porque a gente viu que nos três eixos eles são iguais, muito parecidos, e a gente recompôs o movimento nos três eixos da mesma forma e o movimento parecia bem fluido e bem natural. Então, e aí vem a parte interessante que pode responder a questão de vocês, ou seja, qual é o processo que leva a essa forma? Será que existe algum princípio geral que me leve a esse formato? Isso pode depender de um monte de coisa. E aí surge uma questão que também estava junto com a velocidade de conforto. quando a gente se movimenta, a gente tem uma velocidade de conforto, que ela deve depender de um monte de elementos, não é depender do contexto ambiental, da funcionalidade, da topologia do movimento, deve depender disso. Lógico, eu sempre fazia uma brincadeira nas palestras, tenta movimentar o dedo rápido, você não é confortável. Se você movimentar também muito lento, é muito desconfortável. Tem um filme que era Indo para o Oeste, não sei se você já viu esse filme, é um filme de um bonge, que ele, o filme inteiro, são duas horas de filme, ele caminhando lentamente. Ninguém aguenta assistir esse filme. Todo mundo sai no meio. Eu saí no GT, eu baixei o filme para só dar o play rápido para ver ele andando rápido, porque é muito angustiante. Então, existe uma velocidade de conforto. E aí, o que a gente faz no planejamento do motor para poder escolher essa velocidade? Isso é uma coisa antiga na literatura, existem um princípio em geral, que é o princípio da isocronia, da isogonia. são princípios lá de 95, que a Viviane faz o próprio zero, que é a ideia que você aumenta a velocidade para manter o tempo constante. Ou seja, se eu estou escrevendo uma letrinha pequena, se eu aumento o tamanho da letra, eu tento escrever a letra no mesmo intervalo de tempo. Então, eu preciso aumentar a velocidade para que isso aconteça. Certo? O princípio da isogonia é que, ao longo da trajetória, eu mantenho a velocidade constante. e Hoff, em 94, ele propôs um princípio um pouquinho mais interessante, vamos dizer isso. Ele tentou, olha, vamos tentar minimizar o arranque e o tempo. Por que o arranque? Porque ele observava que o movimento humano é um movimento suave. Ele falava, não, ninguém se movimenta, ninguém dança break no dia, normalmente, na vida diária. Então, ele propõe, sim, antes disso, quais são os problemas com esses princípios? Os princípios têm vários problemas. Os dois primeiros, isocronia e isogonia, eles estão relacionados a poucas evidências experimentais e apenas para dois tipos de movimento, que é o movimento de alcance e desenhos curvos. Se você aplicasse esses métodos para desenhos quadrados, ele não ia funcionar muito bem. Movimentos sintéticos, você produzia um algoritmo de movimento sintético e lá ele também seguiria mais ou menos esse mesmo princípio, que é o princípio da curvatura, isso aí eu teria que falar um pouquinho mais de detalhe, mas você consegue ter. O que a gente percebeu, basicamente, é que essas leis são mais geométricas do que biomecânica. A grande questão é, esses princípios não funcionam definitivamente para movimentos retos, só para questões curvas. e aí a gente poderia discutir mais depois com detalhe, só isso daqui já seria um trabalho, tentando refutar esses princípios. E se todos os artigos que tentaram generalizar isso para 3D, é um inferno, eles têm que fazer várias conexões, os artigos são, só tem um artigo que tentou fazer isso, é quase incompreensível, os modelos são extremamente restritivos, você precisa de muitos parâmetros para poder ajustar. Pois bem, Hoff, Hoff em 94, ele analisou apenas alcance, só movimento de alcance, alcance simples, pegava a bolinha e ia para lá. E ele propôs uma ideia muito simples, ele falou, olha, existe uma função custo, essa função custo deve ser definida por isso, que é o quê? É o tempo final de execução do movimento e uma função custo, que é separada no plano cartesiano, isso é muito interessante, do arranque. Só uma pergunta, esse plano cartesiano, você fala, ele está centrado onde? No indivíduo? Uau, essa é a grande pergunta. Você está falando disso o tempo todo e eu estou me segurando aqui, mas... Não pode falar. E por quê? Porque, assim, vocês falaram de cartesiano porque vocês estão usando o plano cartesiano, o sistema de coordenadas cartesiano, está funcionando, mas será que se você pegar uma outra direção, fizer, sei lá, um PCA, encontrar alguma coisa, por que cartesiano? Por que cartesiano e onde ele está centrado? Onde ele está centrado, a resposta honesta é e estamos olhando agora. Não sabemos onde ele está centrado. Onde é que está a origem desse plano cartesiano? A gente sabe que a gente... Se você consegue dividir ele, você consegue tranquilamente separar os elementos, mas a origem dele, não sabemos. A gente está fazendo trabalho, inclusive, com cegos agora, porque a gente tem uma desconfiança de que isso está relacionado com o nosso sistema de visão. Inclusive, os cegos se movimentam diferente, eles têm uma estrutura diferente, mas isso é para depois. Então, a origem e a resposta? Não sei. Não sabemos. E por que cartesiano? Você está falando toda hora que é uma das... Mas é porque vocês estão usando isso. Estavam mostrando que funciona. Vocês poderiam escolher outras direções com ângulos não retos entre si, quer dizer... Pode, pode. Outra variedade. É, outra... Então, por que um espaço euclidiano podia ser um espaço... Seria um descritor se ele não dissesse que é uma hipótese. Porque, no começo, ele fez uma série de hipóteses e isso apareceu num princípio. Porque, a meu ver, é estranho, porque possivelmente devia ser invariante por mudança de sistema de coordenadas. E podia ser... Mas não sei, não sei. Não, de sistema de coordenadas, não. Sistema de coordenadas, não. A origem é invariante em relação à origem. A gente já percebeu. A gente fez alguns testes e é invariante em relação à origem. Mas não o sistema de coordenadas. A gente não testou isso ainda. O que a gente sabe é que se você escolhe outro sistema de coordenadas, como, por exemplo, o sistema polar, isso não funciona. Você não consegue separar os elementos. Foi o primeiro teste que a gente fez. Não funciona. Se você usa o sistema de coordenadas de joint, utilizando as juntas, você não tem como separar. É como se... E é muito interessante. Então, a brincadeira que eu faço é o seguinte. A própria execução do movimento. Você está chamando de goal-directed, na verdade. Isso. Então, você está baseado em um plano motor e a pergunta é quais são as coordenadas que estão implicadas na produção. Desse. Do movimento. E é muito interessante isso, é que o nosso cérebro, ele não quer saber do nosso sistema de coordenadas. É muito interessante. Então, uma brincadeira que eu faço é o seguinte. Vocês já devem ter passado por isso, que é toque no seu cotovelo esquerdo com sua mão esquerda. Ninguém, todo mundo aqui é inteligente. Mas, na plateia, sempre tem uma bestada que faz isso. Que fica tentando. Que fica tentando. O que isso quer dizer? Isso quer dizer uma coisa muito interessante, que o nosso cérebro, ele não sabe nem dos limites dele. Ele considera que o nosso movimento, ele é amplo. Ou seja, ele literalmente planeja dentro de um espaço do tridimensional cartesiano. Então, uma coisa é o que você planeja para executar. Outra coisa é o seu imaginário, que parece, inclusive, que está em redes cerebrais um pouco diferentes. Você pode imaginar um espaço inexistente. É isso. Você planeja dentro desse espaço. O que a gente viu, isso é uma ideia nossa, que a gente acredita, a gente não testou isso, a gente está testando agora, de que o nosso planejamento ocorre nesse espaço. Imaginário. Mas você tem um espaço imaginário relacionado com a produção do movimento e um outro espaço imaginário, por exemplo, que pode estar relacionado com o imaginário visual. Então, você imagina poder realizar coisas que você, de fato, não realiza. Entendeu, Garcia? Exato. Que são biomecanicamente impossíveis. Impossíveis. Mas toda a parte de planejamento de otimização ocorre nesse espaço imaginário. Não sei. Não sei. A gente confia. Acho que não. Eu discordo de você. Legal. Piscina. Um exemplo muito legal é piscina. A gente estava estudando piscina. Piscina, o contexto muda totalmente de figura. Especialmente pessoas que nunca entraram em uma piscina. A gente pegou algumas pessoas e começou a avaliar isso. E a gente percebe que, quando você entra na piscina, o seu movimento é totalmente diferente. Você planeja ele como se estivesse planejando ele sem estar na piscina. É claro, porque o contexto muda. Mas é uma questão interessante para ser discutida. Está bom. E eu digo para vocês, pode ser que vocês tenham razão, realmente. Na Bahia tem uma tradição de dança com capoeira. Longa tradição. Inclusive banda. E é uma coisa que estou pensando. O movimento espetacular de capoeira de Angola é que, quando a pessoa está com as mãos no chão, o pé está caindo e muda de direção na hora. Não chega a velocidade zero, eu acho. Chega. Porque você tem que inverter o movimento. Enfim, a impressão é que é contínua, que a coisa não... Isso aqui é contínuo, mas você está chegando a zero o tempo todo nos pontos cartesianos. Porque você aqui chega a zero em Y e desce. Então, se você trocou o movimento de direção, você chega a zero. Não tem para onde correr. E a limitação do nosso corpo é que faz justamente com que a gente tenha que inverter o movimento em algum momento. Então, o processo de otimização que levou foi por conta desses limites. É o que a gente acredita. Mas eu estou viajando aqui, mas vamos lá. Certo? O que Roff propôs foi isso. ele propõe essa função custo e aí, a partir dessa função custo... O que é R? Ah, tá. Perfeito. R é o que acopla as duas funções custo. No sentido de que o quanto eu dou importância ao jerk é o quanto eu dou importância ao tempo. Se o R é muito grande, o custo é maior para o arranque. Se o R é muito pequeno, eu dou mais importância ao tempo. Entendeu? É o que definia para ele o contexto. Às vezes, se eu estou correndo de um ladrão, o meu R seguramente vai ser bem pequeno. Eu estou mais preocupado em fazer a coisa o mais rápido possível. Certo? Então, com base nessa função custo, ele resolveu essa função custo e chega nessa definiçãozinha fofa aqui. Ele diz, olha, o tempo de execução do movimento depende da distância do movimento, no caso, do movimento de alcance. Certo? Elevado a uma potência, um terço, e dependendo dessa constante lá, a um sexto. Beleza. Você pode pegar isso daqui, isso ele não fez, simplesmente você divide isso pela distância, simplifica que aqui você tem que a velocidade média do movimento ele escala com a distância elevada a dois terços. Ele não fez isso, a gente que fez, com base no nosso resultado. Na verdade, eu estou mostrando isso para ficar bonitinho, mas a gente encontrou antes, foi lá para a Hoff e viu que batia exatamente com o que o Hoff fazia. Então, ele propõe que se eu estou otimizando o tempo e o arranque, eu necessariamente, minha função média, ela vai escalar com a distância elevada a alta. Ou seja, fazer alcances pequenos, fazer alcances muito grandes, eles escalam com a lei de potência. Isso é muito legal para um físico, um físico que adora uma lei de potência, não é? A gente sabe disso. É, exato. Vou levar um barindão, pera. Pois então, a primeira coisa que surge daqui é que o princípio da desacronia vai para o Beleléu. A primeira coisa é que o princípio da desacronia vai para o Beleléu, ele não funciona mais, porque se o princípio da desacronia existisse, isso daqui deveria, o alfadrível vai ser 1. Certo? A velocidade média deveria escalar, deveria ser linearmente com a distância, se o tempo é constante. Voltando, então, lá para o nosso TV Móveis da Vida, o que a gente pode fazer é, a gente tem esses dados. A gente tem esses dados, sim, o que ele fez foi para o movimento de alcance e velocidade vetorial, ele não se separou no segmento, ele achava que a velocidade era vetorial, a gente otimizava vetorialmente. A gente acredita que não. Então, a gente pega um plano e o que a gente está querendo ver é justamente a relação entre a velocidade e o tamanho do elemento. Certo? Ele propôs isso para o movimento de alcance. agora que a gente separa o movimento e esses pequenos movimentos de alcance, será que no nosso planejamento a gente leva em consideração essa lei? Essa é a questão. Vamos lá. Vamos lá. Então, assumindo isso, nós temos duas constantes, nós temos a inclinação, que pode mudar, ou seja, uma inclinação maior, ela representaria que eu estou dando mais importância para a energia, ou para a energia não, para o arranque. eu diria até inclusive para a energia, ou seja, eu estou dando menos importância para a energia, porque as minhas velocidades são maiores. Se minha inclinação é menor, eu estou otimizando no tempo. Vocês entendem essa ideia? E isso considerando duas com a... sem considerar a constante, só considerando a otimização relacionada à inclinação lá. Beleza. Então, vamos para a terceira hipótese de que cada elemento do movimento é otimizado dentro desses princípios de acordo com o que Hoff propõe. Beleza. E a gente fez isso para alguns elementos. Isso aqui é a escrita, a mão, essa inclinação aqui está próxima de dois terços, depois vocês vão ver, tem um resumo com todos eles. A isocronia preveria que o movimento seria aqui, na verdade, os pontos estão aqui. Ou seja, quando você separa os elementos do movimento, cada pontinho desse aqui é um elemento do movimento. vermelho e preto é X e Y, os dois planos. Significa que, na escrita, os subelementos de movimentos, eles escalonam de acordo com essa lei. Se você pega o corpo inteiro da pessoa, 53 pontos, e coloca todos num gráfico como esse, você tem uma, duas, três ordens de magnitude de movimento, todas as três escalam com o mesmo expoente. ou seja, todo o seu corpo seguiria, em princípio, por essa lei. Não só para um alcance simples. Tá, X-Chuan, não faz a X-Chuan que é uma coisa bem devagarzinho, acontece o quê? A inclinação muda, porque o processo de otimização é diferente, mas, ainda assim, você tem uma lei de potência perfeita. está lá. Espera aí, calma. Volta? Vou expor ele. Só volta aqui. Travou. Espera aí. Travou mesmo, que legal. rapaz, poxa. Vocês querem aguardar? Vamos reinicializar o programa. É fácil. Agora não é melhor? Não é? Está vendo? É. É rápido. Vamos ver aqui. Isso é interessante, porque isso aí é o centro de massa, o movimento do centro de massa, o CLP. Se você pegar esse movimento de equilíbrio, simplesmente, você também tem um scaling. É um scaling um pouco menor, a gente tem desconfiança do que isso signifique, mas, ele escalona próximo a dois terços também. Isso aqui, cada pontinho daqui é um sujeito, em um determinado momento, são pacientes de Parkinson, que trabalharam o equilíbrio. E aqui é o expoente que foi encontrado para eles. O Hoff, previsto em dois terços de Hoff, está aqui. Isocronia está aqui, e nós encontramos essa distribuição para o equilíbrio aqui, que está lá em torno de 50 e poucos. Certo? Então, com base nisso, vamos tentar construir um protocolo simples de movimentos superiores apenas para ver se isso acontece. E esse aqui é um exemplo de sair um protocolo que já existe na literatura, de você desenhar elementos curvos, que foi feito justamente para provar aquele princípio, a gente repetiu o protocolo exatamente igual a como estava sendo feito. O artigo, eu não coloquei o artigo, tudo bem. Onde você tem movimentos de diferentes escalas, cada cor aqui é uma escala diferente, você está fazendo um movimento de sombra diferente, você está desenhando isso, pegando a trajetória, e o que a gente observa é que quando você muda a escala do desenho, você muda a escala seguindo uma lei de potência que estão todas aqui. Essa distribuição de todos os sujeitos, de todas as figuras, Hoff está prevendo aqui, então, a gente está muito próximo do que Hoff previa. É como se esse fosse o comportamento médio padrão, obviamente, você pode aumentar, diminuir, dependendo do seu contexto, de quanto você queira alterar. É interessante isso aqui, que parece que cada sujeito, isso foi uma coisa muito legal, a gente conseguia fazer previsão quando a gente estava fazendo a coleta. Por quê? Aqui, cada bloquinho desse é um sujeito, esse é o expoente. Então, quando o sujeito escolhe esse padrão de otimização, essa inclinação, ele meio que, para todas as tarefas, ele está lá dentro daquele mesmo padrão, meio que o padrão de funcionamento e otimização dele. Tem pessoas, tem baianos, tem paulistas, a gente sempre tem essa brincadeira aí. Então, cada pessoa meio que tem o seu scaling, certo? Pois é. É uma boa questão. Você me ajuda aí. É sério, é como se cada um, no seu processo de otimização, criou a sua forma. Algumas pessoas escolhem mais o tempo, outras escolhem, preferem gastar mais energia, não sei. Entre o vermelho e aquele roxo ali, aí tem que ver as pessoas, identificar quem é o baiano, quem é o paulista. Exatamente, tem que identificar. Mas o que é interessante é que, quando uma pessoa escolhe, ele está lá dentro do mesmo. Mas isso você está falando para essas tarefas. Essas tarefas são muito parecidas e membros superiores. Perfeito, membros superiores. É, essas tarefas. E é interessante, o resultado dos nove anos da Ana, que está vindo agora lá da Spawn, parece ser que membros superiores e membros inferiores, nós conseguimos desconectar o processo de otimização numa mesma tarefa. Você pode ter seus membros superiores fazendo uma tarefa com um scale e os membros inferiores com outro scale. Mas não no mesmo, ou seja, é muito interessante, a gente até brinca com isso, ou seja, tente movimentar uma mão muito rápido e uma mão muito lenta. É muito difícil você conseguir fazer isso. Mas se você fizer isso rápido e o pé, você consegue fazer. Então, é como se membros superiores e membros inferiores tivessem uma peça de desconexão no processo de planejamento do motor. Claro. De velocidade, ele é muito importante. A diferença de uma pessoa que tem deficiência visual do nascimento, os movimentos têm um... É outro tempo. Uma coisa legal, realmente, já tinha chamado a atenção. A outra coisa é em relação ao que você chama de Go Directed. Então, aí eu acho que dentro da literatura de controle motor, o Go Directed precisa de um objetivo. É uma ação que tem um objetivo associado. Eu não sei como que isso se comporta aí. Vou dizer agora. O Go dele vai chegar no fim. Vai chegar lá, vai chegar lá. Está quase lá, vai faltar só um pouquinho. Nós tínhamos essa mesma dúvida que a gente... Vocês vão ver. Isso aqui são exemplos de expoente médio de várias tarefas. Dançando, marcha, movimento randômico rápido, movimento randômico devagar, simplesmente ficar parado, até x1, equilíbrio, e isso aqui não tem a mínima ideia do que é isso. W, R. Não sei. Eu esqueci completamente. Mas, se você percebe os expoentes, se você olhar, o que são esses dois eixos? Isso aqui é o expoente, isso aqui é o que a gente chama de gain da velocidade, que é aquela constante que aparece lá. Porque você pode usar o mesmo scaling mudando, alterando a velocidade de todo o seu... Vocês entendem isso? É muito lindo. Isso é de arrepiar. Eu fiquei encantado com isso. Realmente. Você pode aumentar, mas você nunca muda o scaling. O scaling vai estar sempre lá. Você pode aumentar a velocidade como um todo do movimento, mas o scaling vai estar lá. É uma forma legal de otimização. Pronto. Aqui chegamos. Essa é a questão. Nós queríamos quebrar o scaling. Queríamos saber aonde é que o scaling não vale. Se a gente, a nossa hipótese está relacionada com a otimização que ocorre no processo de planejamento, se a gente pegar um movimento que não é planejado, esse scaling deveria desaparecer. Porque é quando a gente sai do Go Director. Então, esse aqui é um exemplo bem simples, talvez até óbvio, demais até, que é, era um movimento, você tinha uma régua, onde você dizia os números, aí a pessoa sabia para onde iam números aleatórios. 32, 43, 54, ele movimentava a mão. Total Go Directed Movement. Total. O outro, não. Era uma seta que aparecia e na seta você ia indo para a esquerda, quando mudasse a seta você ia para a direita. O que a gente esperava é que se de fato fosse Go Directed tudo, a gente iria fazer pequenos movimentos de Go Directed. mas, não, o Skating desaparece completamente quando o movimento não é planejado. Assim, é isso. Isso aqui é um resumo de tudo. É difícil, eu sei, é difícil. É difícil, ainda dentro da sua tarefa, definir o que é movimento planejado e não planejado, porque, dentro da minha deformação, eu vou considerar os dois como movimentos planejados, só que um onde você faz um escalonamento que é da sua tarefa, determina um escalonamento e na outra não. Funcionou? Então, acho que tem duas questões. Primeiro, que é a questão do planejamento, ele depende de dar aprendizagem, ou seja, o planejamento ele canha cada vez mais peso conforme eu tenho mais experiência com o movimento. Então, acho que aí você teria a ideia de Go Directed associado a uma questão também de movimentos conhecidos ou movimentos novos. Mas, a impressão que eu tenho é que na na linha do Vivas tem muito mais a ver com o que você pode antecipar e o que você não pode antecipar. Então, o planejado é aquilo que você antecipadamente, quando você antecipadamente planeja, você usa a sua assinatura, você planeja. Está relacionado com a tarefa e não com... A tarefa é que está determinando isso. É isso que eu estou falando. Então, quando ele confronta, por exemplo, qual a diferença eu fazer o mesmo movimento, os componentes motores são os mesmos, mas quanto eu planejo qual a escala que eu vou usar, porque eu sei que está aqui, eu vou para cá. Então, eu antecipo qual a escala que eu estou usando. E quando eu estou seguindo uma seta que eu estou no online, na verdade, é como se eu tivesse, ao invés de ter usado o meu algoritmo para fazer esse planejamento, eu acabo usando simplesmente o algoritmo está certa. Quer dizer, eu abro mão de usar o meu algoritmo para planejar e começo a usar o algoritmo que a seta está em ponto. E tem muitos estudos mostrando essas diferenças desses movimentos que são os de psique e cursores com esses movimentos que você, na verdade, ao invés de psique e cursor, você só está o alvo final. Porque se você só está o alvo final, você está à liberdade para o sujeito planejar como ele vai fazer esse movimento. Se você faz com que o sujeito siga o cursor, na verdade, é como se você estivesse tirando essa liberdade do sujeito e fazendo com que o sujeito e exatamente se... Sim. Então, eu acho que, na verdade, aí precisa da integração entre essas questões e um ajuste. E eu estou falando isso porque o laboratório que eu coordeno lá na Faculdade de Medicina é de aprendizagem motora. Então, eu tenho muitos interlocutores, que é o pessoal de controle motor, da educação física, que é o pessoal da psicologia, que lida com a aprendizagem motor, que é o pessoal da biologia. Então, aí é um trabalho muito sério e isso de você tentar entender o que ele está chamando, por exemplo, de co-direct, ou o que ele está chamando de planejado, o que ele está não chamando, porque, senão, começam a se criar parreiras. Então, eu precisava de um dicionário que pudesse conversar com todas as áreas. Então, eu acho que, na verdade, talvez a palavra planejado e não planejado não seja adequada, porque, de verdade, toda a ação é planejada, quer dizer, quando você está em tensão, exatamente. Então, por exemplo, quando você está em tensão do movimento, qual é a intenção do movimento? A intenção do movimento é seguir a seta. Então, ela tem um planejamento. Eu estou planejada para quê? Para seguir a seta neste plano. Agora, o que eu tirei de você? Eu tirei que, como eu não posso usar a minha assinatura, não posso usar o meu algoritmo, porque, como eu vou seguir essa seta, eu estou usando o algoritmo da seta. Agora, se eu falar para você não, vá estar aqui até ali, eu tenho essa liberdade de você estabelecer qual é a estratégia. Como eu chamaria isso? Então, acho que aqui é uma... Talvez, talvez o... Não, eu não sei. É complicado. É que, na verdade, o que a gente usa é que, quando eu estou o alvo final, eu tenho a chance de fazer um offline. O que é um offline? Eu sei aonde eu quero chegar. Então, quando eu sei o que eu quero chegar, eu uso um offline, quer dizer, antes de eu começar a execução do movimento, eu já tenho um plano de como eu vou executar isso. No cursor, todo o controle é online, porque, como eu não sei para onde eu vou, eu tenho que fazer isso de uma forma online. O que estudos com bebês mostram? Crianças que estão aprendendo o movimento, que ainda não têm isso. Um dos primeiros trabalhos foi de... Acho que talvez eu tenha até aqui, acho que eu trouxe ele aqui também. Que também é o final da minha apresentação, que era sem graça, spoiler do final. É porque eu lembrei da teoria do Edelman de seleção darwiniana de movimentos. A criança está aprendendo, então, ele faz uma seleção tipo darwiniana. não só para a criança, mas para adultos também, que foi o trabalho do Marcos que ela estava lá na banca. Tem. É isso. Mas deixa eu seguir o caminho. Que é a última hipótese, é a última daqui. Só para dizer aqui, os expoentes todos deram próximo de 0,66, que é o previsto para o Hoff, só no não planejador, que deu um expoente muito baixo, mas o ajuste, o R do ajuste de Pearson, lá, deu péssimo. Ou seja, lógico, você não tem um bom ajuste para todos os sujeitos que a gente avaliou. Eu vou ter que pensar o nome direito para isso. Legal. Última hipótese. Pronto. Que é nesse ponto que a gente quer chegar do processo de otimização e aprendizagem, essas coisas, controle motor e tal. Fizemos um joguinho que conhece muito bem, ela estava na banca do aluno que fez esse trabalho. Um joguinho era o seguinte, uma plataforma Wii, nesse joguinho, de videogame, plataforma Wii, e você controlava esse alvo daqui com o seu equilíbrio. Você ia para um lado, ele ia para o outro. E o seu objetivo era pegar essas flechas que caíram com determinada frequência, o tempo era sempre constante e a posição era sempre constante. Era muito simples. Só que pegamos pessoas que nunca tinham subido nessa plataforma na vida e dissemos a ela, olha, você vai lá e você vai ter que, com o movimento do seu corpo, pegar as flechas que vão aparecer na tela. Então, elas não sabiam nada. Certo? Beleza. Então, esse aqui é interessante, porque esse aqui é um vídeo, esse aqui é o outro vídeo, essa é a primeira tentativa, essa é a sétima tentativa. É muito interessante que você vê que no começo, muitos movimentos são feitos, é muito mais complexo do que precisa ser feito, e no final, a pessoa já entendeu, então, ela simplesmente movimenta o centro. Básico, né? Esse é o joguinho, foi assim, lá, usando a plataforma, a grande questão é, ok, nesse processo de sair daqui e vir para cá, como é que evoluem esses elementos? O processo, não é isso, não pode dizer que é aprendizagem, pode dizer que isso é, talvez, controle o motor. Existem, controvérsias sobre essa... Então, olha só, primeira coisa, o score, isso aqui é o score, foram 29 sujeitos, 7 tentativas para cada um, e 30 flechas que cada um pegou em cada tentativa. Então, isso aqui são as 7 tentativas, esse é o score, as pessoas começam o score muito, tem gente de todo jeito lá, só que, com o passar das tentativas, todo mundo foca no score maior, máximo, a gente pode pensar que houve o controle motor, certo? O aprendizado. Se eu olhar para o número de elementos, de movimentos que foram usados para poder cumprir a tarefa, o que a gente já observa é que tem um decrescimento do número de elementos de movimentos, tem uma certa simplificação no processo daquela função. Uau! Se você faz uma correlação bem simples e tosca do número de elementos pelo score, você vê que tem uma perfeita correlaçãozinha lá dos elementos. Muito interessante. Mas isso é novo? Não, não é novo. Deixa eu ver se eu trouxe, eu não trouxe o artigo do Hoffenstein, isso é um artigo de Hoffenstein, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não, não coloquei. Hoffenstein já tinha feito isso para bebês, acho que eu tinha colocado, desculpa, não coloquei, mas eu tenho ali, qualquer coisa eu posso te mostrar. Hoffenstein fez isso para bebês, ele pegava câmeras de vídeo, em 1970 e poucos, e pegava crianças nas primeiras semanas, colocava a luzinha na frente e as crianças se moviam para isso. Ele já tinha observado que a velocidade vetorial só do alcance, apenas do alcance, ele reduzia, o número de elementos reduzia quando as semanas iam se passando. Então, no processo de aprendizagem e aprendizagem, o número de elementos diminuía. O que a gente está propondo aqui é que isso é muito mais amplo do que simples movimento de alcance. Isso é uma estratégia de todo o seu corpo, de qualquer elemento que seja de movimento do seu corpo, ele vai seguir essa mesma estratégia. Então, a gente acredita que a última hipótese, de alguma forma, ela está sendo reforçada a partir dessas ideias de que você tem uma diminuição do número de elementos. Então, o primeiro nível de otimização, inclusive, a gente fez uma outra ideia, a gente viu a qualidade do ajuste das curvas. A gente percebeu que a primeira coisa que a gente já otimiza, que é uma tese de doutorado que está saindo agora da Aninha, que a primeira coisa que você otimiza, você primeiro diminui o número de elementos, depois você dá uma refinada na qualidade dos elementos do movimento. Tanto para controle motor, seria mais ou menos as hipóteses em que primeiro você selecionar os componentes do movimento, estabelecer o plano motor, é uma tarefa cortical, então, ela sai meio grosseira e depois essa segunda fase que é o refinamento, está aí, já seria uma função cerebelar, onde você começa a fazer ajustamentos finos de direção, de timing, etc. As coisas não são separadas. Não, sim, sim, mas estou falando que... Elas estão correndo simultaneamente com vocês. Mas estou falando, mas está aí, tem a questão da aprendizagem, que é a construção do plano, ou seja, é a seleção dos movimentos e depois você passa para o termo adaptação, que é aquele programa aplicado à bicicleta alta, à bicicleta baixa, à bicicleta que você aluga, à bicicleta que é sua, ou seja, você tem o plano já, agora você tem que adaptar esse plano para aquela condição, para aquele contexto. E está aí, essa adaptação de plano é essa adaptação mais fina de plano, porque os componentes são os mesmos, quer dizer, a questão... O plano, ele é o mesmo, mas ele precisa do ajuste. Então, seria isso. Primeiro você seleciona quais os componentes mais eficientes para aquele plano motor e depois você começa a trabalhar, por exemplo, a passagem, o chucking entre um e o outro, a coordenação, o time de cada um, etc. Aí você refina, mas a primeira coisa é selecionar quais dos componentes são os importantes para aquele plano. Depois você trabalha o... E o legal é que a gente tem uma ferramenta de capaz de avaliar isso. Isso é legal. Eles têm uma pergunta lá. O mais interessante do trabalho do Vivas, quer dizer, tudo isso é lindo, maravilhoso, mas o mais importante de tudo é que ele faz isso com uma co-pro. É, dá para fazer tudo isso com uma co-pro. Mas qualquer dado cinemático, a priori, você pode evitar suas ideias. Sim, sim, mas aonde que eu namorei? Aonde eu me namorei? Não, aonde eu me apaixonei pelo Vivas. É limitar a possibilidade de usar, ao invés de usar o Vicon, ele usar, a gente usar uma co-pro num tripé, conseguindo uma análise barata, acessível, que pode ir para o posto de saúde, que pode ir lá para Santarém, etc. Então, assim, eu acho que, na verdade, é esse, esse é o revolucionário, quer dizer, como você mesmo falou, tem muita gente já pensando e construindo isso, como também tem muitas outras teorias e muitos outros modelos, e essa vai ser vai se confrontar com essa e vai evoluir à medida que for contra-argumentada, mas o mais, na minha percepção, quer dizer, o mais fantástico disso é que ele consegue fazer isso com uma análise, com um software livre, que todo mundo tem acesso, e que a gente acredita, quer dizer, que vai conseguir fazer isso com um celular, quer dizer, qualquer celular que tenha 100, que consiga registrar em 120 frames, quer dizer, eu acho que o mais revolucionário é esse. Não, só ia perguntar, eu acho que eu peguei a ideia do que é refinar, mas eu queria só entender melhor o que é, e, pelo que eu entendi, o modelo que vocês estão usando é para o número de elementos, o refinamento não entra, o que você está chamando de refinar o movimento não entra nesse modelo. De elementos, mas esse refinamento não estou apresentando aqui, mas a gente está estudando ele também. Mas ele não seria esse mesmo, ele seria um complemento a esse modelo? Não, não, não. Ele não tem aquela curvinha meio paraboloide ali? Sim. Certo, perfeito. A primeira coisa é que você reduz o número desses elementos paraboloides lá. Perfeito. Assim, você reduzir o número de graus de liberdade no sistema. Exatamente isso. Que estão participando lá, você está simplificando o aumento. Isso, eu entendo. A maneira de quantificar é sempre que é um problema. O outro nível é quando você melhora a qualidade. Porque no começo, quando você está aprendendo, aquela curvinha não é parábola bonitinha, não. Você tem dois elementos lá dentro, você tem uma coisa meio torta. A partir do que você vai aprendendo melhor, tendo o melhor controle do motor, aquilo vai ficando em perfeito ajuste com a curva de Rhoff. Então, o refinamento, você está dizendo, se aproximar do... Da curva do modelo que Rhoff propôs. Entendeu? É. E, por exemplo, do ponto de vista de Parkinson, que é uma doença evolutiva, será que ele evolui mantendo a assinatura ou, quando ele evolui, ele vai perdendo essa assinatura? Quer dizer, a doença tira a assinatura, a doença tira, a evolução da doença tira essa assinatura ou ela vai evoluindo mantendo essa assinatura? Então, assim... As mesmas periféricas também. Isso, se ele muda... Isso é o mental. De LMA, a gente está fazendo com stroke agora com o pessoal lá de Nova York. e estudos com animais. Isso? Por isso que ela sabe tudo, velho. Por isso que ela fala. Porque, de novo, estou pensando no espaço... Ele pescou, ele pescou. Animal tem outra... Pois é, a gente fez isso. A gente está fazendo um pessoal lá de... Eu esqueci. New Jersey. A gente tem um trabalho com o pessoal lá que não está pegando... Nem podia falar isso, mas eu vou falar. A gente está pegando vídeos do YouTube de vários animais e está fazendo isso para tentar ver dentro da escala evolutiva onde é que aparece esse processo de planejamento. E é assustador. tipo assim, galinha já faz esse negócio. É claro. É claro. Estava pensando assim, o C. elegans, um bicho unidimensional. a gente pegou o C. elegans. Tem mil vídeos do YouTube de C. elegans. O problema é que C. elegans é uma lombriga. É difícil definir o movimento em relação ao centro de massa dele. Mas a gente está trabalhando nisso. Obrigado. Você foi embora para fazer a minha... É. Ele foi para fazer o celular. Não, tranquila. Cláudia, obrigado. Obrigada demais. Legal. 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 E pronto. Em sumário, nós achamos os componentes que compõem... Essa é a parte poética da apresentação. Nós encontramos os componentes que compõem a música do movimento biológico. E a estrutura dessa música é interessante, porque é uma lei de potência. Físicos devem saber disso. É a mesma música que a gente encontra em vários outros elementos da natureza, que é um power ball. Tipo assim, eu, quando a gente viu a primeira vez isso, eu lembro que eu saí nas ruas de Boston quase que ouvindo as pessoas se movimentando. Só falta dizer agora que é um fenômeno crítico que está associado ali. Pois é. É um caminho. Tem um aluno lá que está tentando ir nessa direção, tentando procurar esse fenômeno. Então, e para nós... Obrigado, gente. Para a equipe nossa lá, desculpe, a galera que trabalha com biomecânica daqui e a galera de Boston que trabalha com biomecânica. Certo? É isso. Valeu, galera. Então, para a Parkinson, que você tem essa questão, então, por exemplo, a questão está tupla... Acho que tem duas... Essa nossa parceria tem duas questões. Então, primeiro, essa questão, se o CVMOP seria aplicável para a doença de Parkinson... Eu posso falar uma coisa? Pode, por favor. Esse tipo de abordagem, ele simplifica gigantescamente a análise biomecânica no seguinte sentido. Se você, por exemplo, marcha, um passo de uma marcha é um elemento de movimento. Então, você corta isso e você consegue, simplesmente, com a análise muito boba com o CVMOP, pegar dados do tipo tempo de passada, tamanho de passo, todas aquelas propriedades biomecânicas convencionais. Justizando essa técnica, fica muito fácil. Fecha parênteses. Então, quer dizer, a gente poderia... Neste momento, a gente usou o CVMOP, estamos com... Na verdade, o total de pacientes, a gente não tem, mas assim, analisado em três distâncias diferentes, nós temos 54... 55. Nós temos 55 indivíduos com a marcha analisadas em três distâncias diferentes, que é em 3 metros, em 6 metros, em 8 metros e 40. E nós temos esses indivíduos testados sem nenhuma tarefa concorrente, com uma tarefa concorrente de pacha-carca cognitiva, que seria só contagem regressiva, e de uma carga cognitiva maior, que é a fluência verbal, certo? Que sorteia a letra, e aleatorizadas. Ou seja, tanto as distâncias quanto as condições foram feitas de forma aleatória. Não tem um crescente para evitar esse, por exemplo, os efeitos de aprendizagem. Então, isso a gente já tem. Então, por exemplo, pegar esses dados que nós já temos e ver como eles... Se essa... Se a assinatura tem a ver com o estágio da doença, se tem a ver com a tarefa, se quanto eu mudo a distância, quer dizer, como eu estou mudando a distância. Então, por exemplo, a gente já viu que a variáveis como velocidade máxima é uma das variáveis mais sensíveis a essa variação da distância. da variação da distância. Então, a gente já tem uma série de coisas para ter nesse conjunto de dados que a gente já tem. E todos esses dados têm o jogo do goleiro. Os 55 fizeram o jogo do goleiro. Então, a gente já tem também essa relação com o jogo do goleiro, além da gente ter 500 outras relações com vários testes clínicos. Mas, se a gente fizesse um estudo que é prospectivo, que é o que a gente está querendo fazer agora, eu conseguiria ver se muda, né? Quer dizer, seria fantástico a gente mostrar que a doença, quer dizer, como que ele se adapta a essa falta de topamina? Como que ele se adapta a essa alteração no planejamento? Como é que ele faz isso? Mesmo porque tem, se a gente procurar, eu não fiz isso, mas talvez seja interessante fazer, tem alguns trabalhos isolados em que, por exemplo, eles tentam explicar a prática de cinesia com uma economia de energia. Ou seja, o cara vai ficando cada vez mais prática de cinesico exatamente porque, qual que é a tentativa? Você vai diminuindo os componentes e quanto menos componentes você tem, você trabalha com esse cérebro que está no limite da sua energia. Então, eu nunca me aprofuntei, porque nunca foi a linha que eu segui, mas tem trabalhos falando que, na verdade, a prática de cinesia seria uma busca de uma optimização energética, de um sistema que já não tem mais liberdade de planejamento, então ele reduz a sua capacidade de planejamento ficando prática de cinesia. Então, tem um caminho, um caminho grande aí nesse sentido e acho que o caminho realmente agora seria ir para estudos prospectivos, quer dizer, ver como é que você longitudinalize, aonde, e está aí até nisso, quer dizer, o quanto você poderia avaliar a marcha do sujeito hoje e conseguir, por exemplo, prever qual vai ser o comprometimento. Então, quer dizer, são só os estudos longitudinales. Em relação a isso, a gente está fazendo um estudo muito interessante lá na faculdade de dança da UFBA, porque recentemente a faculdade de dança da UFBA, antes, você tinha que fazer um teste, então você já chegava sabendo dançar, esse teste saiu. Então, agora está pegando perna de pau igual eu, entra para fazer dança. então a ideia é fazer um estudo longitudinal com os alunos no processo de aprendizagem de dança de todo o curso, utilizando esse tipo de aspecto. Momentos criativos, umas coisas bem... Mesma coisa, por exemplo, o stroke, a gente já sabe, quando você pega um paciente que acabou de ter um AVE e coloca ele numa tarefa que ele já, por exemplo, plantar, o que acontece? ele tenta usar o mesmo plano motor, só que o que acontece? Aquela perna não responde. Então, independente de ele fazer fisioterapia ou não fazer fisioterapia, a gente sempre, é o exemplo que eu uso para o aluno, só está a esposa dele arrastar ele do quarto para o banheiro, do banheiro para o quarto, do quarto para o banheiro, o que vai acontecer? Ele vai estabelecer uma outra estratégia, que é a simétrica. A fisioterapia vem tentando minimizar, fazendo com que ele adquira uma estratégia menos assimétrica, mas ele sozinho, o cérebro sozinho, qual a estratégia que ele estabelece? Esse corpo, eu continuo com controle, ou seja, esse aqui vai ser usado minimamente. O que é minimamente? Eu preciso do suporte dessa perna um tempo mínimo para passar essa frente. Então, a gente já sabe disso. A pergunta é, e a assinatura? Ele tenta, mesmo nesse processo de recuperação desse lado, ele tenta buscar uma outra assinatura, por exemplo, para um membro que tem hipertonia? Provavelmente, a assinatura que ele tinha antes não funcione para o membro com hipertonia. Então, como é? Ele vai mudar essa assinatura para poder se ajustar à hipertonia? Então, o potencial... Muito legal. Você vai fazer uma pergunta pontual, curiosidade. na lei de potência de cada indivíduo tinha uma variação no parâmetro. Só curiosidade, no estudo longitudinal as pessoas se mantêm? Excelente pergunta. Não sei. Não tenho a mínima ideia. É uma excelente pergunta. Não sabe a resposta. Ele não fez um estudo longitudinal. É muito difícil. Não tenho a mínima ideia. Essa é a melhor pergunta. A melhor resposta. Mas é uma boa pergunta, uma coisa para ser estudada. eu acho que a gente... O que a gente podia fazer... Só aquela... Um pouco a ver com o que a gente conversou agora. Em estudos feitos onde se tenta medir a atividade cerebral associada aí, sei lá, será que se tem capacete que a pessoa pudesse usar? Existe um estudo. Tenho que passar o artigo para vocês. O artigo que a gente está submetendo agora no Científico Repórter. Tem estudos que fazem isso. Eles perceberam que existe... Quando você reescalona o movimento, a área motora é exatamente a mesma, fazendo letrinhas. A área é a mesma, com o FRMI. Se você faz letrinhas pequenas ou faz letrinhas grandes. Então, existe um outro elemento que entra na jogada que faz com que você execute basicamente a mesma estrutura, você só muda de escala. Tem estudo, tem um estudo clássico, mais de menos... Acho que ele é anterior a 1960, que é um estudo clássico em controle motor que mostra que você tem a mesma grafia, quer dizer, o mesmo estilo de letra se você escreve com os pés ou com as mãos. Então, se você pedir para o cara escrever o nome, você usa o mesmo modelo de grafia. É um estudo muito clássico, de 1950, mas que ele fez disso. ele pegou o teu para as pessoas escreverem com a mão dominante, com a mão não dominante, com o pé dominante, com o pé não dominante. E ele fez uma análise muito simples naquela época, de medir as trajetórias. E ele mostrou que essa assinatura, a forma que ele chama, essa caligrafia, ela se mantém. Ou seja, como o cérebro planeja escrever aquilo, é a mesma coisa. Ele só usa um outro efetor. Mas o planejamento aqui, ele simplesmente é usado para efetores diferentes, que é mais ou menos o que você está vendo. Se eu faço a letra pequena ou se eu faço a letra grande, ou se eu faço a letra com a mão, ou se eu faço a letra com o pé, a forma até eu planejar fazer aquela letra continua a mesma. E só para a gente dar um passo à frente, na verdade, acho que a gente consegue avaliar uma boa parte desses 55 um ano depois, não é, Matheus? Nossa! Isso seria? Com certeza. Quanto que a gente terminou? A gente terminou agora, não foi em maio que a gente terminou, porque eu levei para, em junho, eu levei para o Mundial de Fisioterapia, então a gente não acabou agora, em maio? Início de junho. É só ver a tata da avaliação e chamar as mesmas pessoas de novo e reavaliar. Esse prospectivo de um ano a gente tem facilmente, porque são aptoês da associação, como a gente, eles continuam com a atividade na associação, isso aí, já temos aqui o Lucas, aqui já vai ser a missão do Lucas, fazer uma frente paralela, Lucas, fazendo, refazendo os temas. Um ano depois. Obrigado, gostei muito da discussão, muito boa. Muito boa mesmo. Ótimo.